E a SEGA está enfrentando dificuldades para lançar o seu novo SEGA Saturno Mini A gente vai ler um pouquinho sobre essa matéria, vou deixar a minha opinião E claro, alguns meses atrás eu já tinha feito uma live de cobertura completa do lançamento do Mega Drive 2 Mini Onde a SEGA supostamente fez uma pergunta para todos os compradores se eles comprariam um novo videogame Um novo videogame com o conceito de Mini E 58% das pessoas que compraram o Mega Drive 2 Mini falaram que se a SEGA lançar eles vão comprar Sem falar que outros 36 também falaram Não, beleza, lança aí que nós compra Mas a gente vai dar uma lida aqui no site da Adrenaline Aqui está o controle do SEGA Saturno, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site Então está lá, após a SEGA lançar a versão Mini do Mega Drive e do Mega CD Muitos fãs da companhia esperavam que o SEGA Saturno fosse ser o próximo console clássico E é encolhido por ela No entanto, o CEO Yoko Sugino afirma que essa não é uma tarefa simples Dada a performance que o antigo videogame possui Vale ressaltar que muita gente não sabe O SEGA Saturno começou a rodar bem em alguns emuladores há pouco tempo para cá Porque até os computadores de 10 mil reais não conseguiam rodar a SEGA Saturno com perfeição E aí a gente tem mais abaixo aqui Em uma entrevista concedida à revista Famitsu Sugino explicou que isso faz parte Não, que isso faz com que o processo de mini-miniaturização Ou seja, transformar o SEGA Saturno em Mini Não seja algo tão fácil Eu não acho que seja caso de dizer Vamos fazer um outro porque eles vendem muito bem Parece que vai ser algo que vai tomar um pouco de tempo Explicou o executivo Cara, o SEGA Saturno já tem uma estrutura difícil A sua programação é difícil O seu emulador é difícil E pegar todo esse conceito difícil E ainda transformar num console em Mini Aí é um desafio para a empresa Aí ele explica mais abaixo No entanto, o CEO da SEGA deu esperanças Que não somente o console pode receber uma versão Mini Como mesmo pode acontecer com o Dreamcast Lançado em 1998 no Japão Eu gostaria de pensar que estamos em uma situação Em que podemos desenvolver abertamente Junto com pessoas que sempre amaram a SEGA Que amaram o SEGA Saturno e o Dreamcast Afirmou surgindo E o que isso quer dizer? Antes de eu concluir Eu peço para você que é novo no canal Se inscrever, deixar seu like Porque isso me ajuda demais Beleza? Combinado? O que ele afirma nesse comentário? Cara, ele deixa bem claro Que ele quer fazer isso abertamente com os fãs Ou seja, sabe aquela história que a empresa lança? Vou dar um exemplo real A Sony lançou o Playstation Com o emulador tão cagado Os fãs foram lá e consertaram A Tectoy lançou o Mega Drive todo cagado Aí o Neto foi lá e consertaram E as empresas lançam esses videogames Tudo com os emuladores zoados A SEGA está sendo uma empresa mais povão Como sempre foi E ela está de portas abertas Para programadores, comunidade Querer trabalhar junto Às vezes você é um programador Manja dos Paranauê Você pode mandar seu currículo lá para a SEGA E até deixar seu nome registrado Lá no console oficial No projeto de um futuro emulador de Saturno Futuro emulador de Dreamcast Então as portas estão abertas Então as oportunidades estão voando E aí a gente está aqui SEGA Saturno Mini Pode se mostrar bastante caro Esse é um dos problemas do console mini Apesar do console ser de uma geração de 32 bits De fabricação japonesa Ele é considerado fraco Para os padrões atuais da indústria Ela já afirmou publicamente Que investir em um projeto Pode ser algo bastante caro Em junho de 2022 Yusuke Okunari Produtor de hardware clássicos da empresa Explicou que produzir partes Do SEGA Saturno ou do Dreamcast Poderia se mostrar algo bem proibitivo Palavinha difícil né Então a gente tem aqui a imagem De um SEGA Saturno E vai produzir uma versão mini Durante o lançamento do Mega Drive 2 Mini Okunari afirmou Reconhecer Que parte do público Não esperava Que a SEGA fosse seguir esse caminho Apesar de garantir que a companhia Pensou em outras direções Ele deixou bem claro Que investir na mini Aturização De plataformas Mais recentes Não é um processo tão fácil Quanto o imaginado Ou seja Transformar o console em mini Não é tão fácil Do jeito que todo mundo está pensando Lançado em 1994 Saturno conseguiu Um certo sucesso No mercado japonês Graças a suas adaptações De jogos De arcade Da fabricante SEGA No entanto A plataforma falhou Em ter muitos Apelos globais Perdeu pra geração Do Playstation Da Sony Que tinha capacidade De aprimoramentos Com gráficos em 3D Então O que a gente tem Essa noção Que a SEGA afirma Que é difícil Produzir Um SEGA Saturno Um SEGA Saturno Mini Tem as suas dificuldades De hardware O preço vai ser caro Já começou A embaçar Pra nós tudo Porque o Mega Drive Mini 2 Mini Ele já vem Com preço alto Preço cheio E aqui Na versão do Saturno Mini Vai vir um pouquinho Mais caro E isso pode ser ruim Pro consumidor final Pra nós que mora Na realidade do Brasil Vai ser mais tenso ainda E cara Qual que é a sua opinião Você acha que Vai ser viável Isso E detalhe Quando lançar Um Saturno Mini Porque vai lançar E eles querem lançar Né E tem uma data Pra isso acontecer Tá Se eu não me engano O Saturno Ele faz aniversário De 30 anos De 30 anos No dia 22 De novembro Tá E nessa data De 2024 Ou seja Até novembro De 2024 O colecionador Nostradamus Já previu A data de lançamento Desse futuro console Então a Sega Então a Sega Tá trabalhando Nisso Pra isso acontecer Até porque Quando eu falei Da pesquisa Eu tinha mostrado Aqui pra vocês Aqui no último vídeo Aqui meu Sega Saturno Mini Será o próximo Console da Sega Aqui embaixo Aqui ó E aí Eu fiz uma tradução Livre E a Sega Perguntou Diretamente Pros fãs Se eles iriam comprar Né 58% Sim Vamos comprar Com certeza Os outros 36% Quase 37% Provavelmente Vai comprar Apenas 4% 4,8% E 0% Ali 1% Disseram Que não vão comprar Então Ou seja A Sega Já fez uma pesquisa Diretamente Com o público Dela Pra anunciar Né Pra começar A vender O seu próximo Sega Saturno Claro Eles tem que Seguir a linha Primeiro o Sega Saturno Depois o Dreamcast E o Saturno Vai fazer 30 anos Agora Então faz todo O sentido Químico e biológico Da coisa Você acha que Esse hype Essa moda De consoles Minis Ainda Tá em alta No mercado Ou você acha Que essa onda Essa modinha Dos consoles Mini Passou Você Certamente Pretende Comprar Um Sega Saturno Mini Né E outro Uma ideia Que seria Bem legal Será que A Sega Vai atender Os fãs Vai colocar Uma entrada Pra cartão SD Pra gente Só espetar O SD Encher de joguinho E isso aí Mano Se eles Fizer isso Com certeza Vai vender Horrores Eu mesmo Vou querer um Porque É uma mão Na roda Vai ser até Melhor Que você Comprar Um Saturno Comprar Um Everdrive Ferrer Comprar Um monte Não Enfim Vai ter Um Saturno Com entrada HDMI Com entrada Pra cartão De memória É o Brasil Que eu quero É o Brasil Que nós queremos Eu quero saber Qual é a sua opinião Se você assistiu Esse vídeo inteiro Até o final Digita pra mim A palavra-chave Saturno Mini Que eu vou saber Que você assistiu inteiro Vou deixar um like Um coraçãozinho Eu deixei aqui Os últimos vídeos Os cards estão na tela Assiste esse vídeo Do evento Aqui do Galpão Dos Games Que ficou muito legal Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul